tá dando uma garoinha aqui agora, eu parei e voltei aqui de novo, que estão me perguntando que árvore que é, que fruto que é, se é de comer, se é de comer eu quero também ó, isso aqui é um rabieiro, uma árvore aqui da, original da América do Sul muito encontrado na Amazônia, hoje também encontrado no Pará, no Goiás é uma fruta, muito doce, ela tem uma cola aqui nessa casca dela aqui ó, você tem que tomar um pouquinho de cuidado para comer ela também conhecido como abil, ou como mel da Amazônia, olha que carga, olha, vim pegar uma mais aqui, porque disseram que iam confiscar minhas frutas que eu tava levando, e pegar um pouco mais eu espero que tenha esclarecido aí um pouco, melhor aí sobre nossa fruta aí, abil e aí Obrigado.